O secretário da Defesa norte-americana Lloyd Austin defendeu na quarta-feira 27 que a África precisa de líderes civis e os países africanos devem traçar os seus próprios caminhos. As declarações foram feitas no Arquivo Histórico de Luanda, perante uma audiência que incluía ministros, representantes do Corpo Diplomático e outras individualidades no final da sua primeira viagem à África. No seu discurso, o secretário afirmou que está a aprofundar a cooperação com o governo angoliano na modernização militar, formação, segurança marítima e prontidão médica, reaussando ainda manifestar empenho no trabalho conjunto em áreas como manutenção da paz, alterações climáticas, serviços de inteligência e cooperação especial. Lloyd Austin assinalou ainda que os países africanos precisam de instituições reativas, transparentes e lideradas por civis que respeitem os direitos humanos e defendam o Estado de Direito. O alto responsável norte-americano afirmou ainda que, em todo o continente, têm visto autocratas a comprometer eleições livres e justas e a impedir transações pacíficas de poder. Incidente de Direito Robot